Fala aí galera, beleza? Então gente, como prometi falado no vídeo, vim aqui de noite para ver as luzinhas de Natal. Tem pouca casa com luz de Natal. Olha a Davi aquela ali que legal. Cuidado! Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, ai meu Deus do céu, olha a gente que é Natal. Vamos a onde agora? Vamos subir a rua de cima? Como que você está fazendo? O baixo do outro lado. Eita, pega o Camaro com luz. O Camaro com luz moleque. É o carro da Barbie, Davi? Tá pego! Gente, nós vamos comer pizza. Nós vamos comer pizza. Pizza? Uhum. Peraí, vamos trocar de marcha. Tinha uma bonitância, os luzes né? Uhum. Vamos passar lá naquela casa com luz de Natal? Uhum. Com aquela árvore? Uhum. Deixa eu ver, volta. O que que é isso? O que que é isso, Davi? O que que é isso, gente? Vai lá. Vamos lá. Ah! Eu vou embora daqui! Uhum. Ah! Uhum. Ah! Uhum! Cegou tanto. Fica apalando e piscando. Ah, muito! Ah, mato! Ah, mato! Ah, mato! Olha aí gente, tá amanhã Tá amanhã Tá amanhã O Davi Vou fazer um vídeo Aqui é o Cadê os bichinhos, será que tá aí? Gente, aqui tem uns macaquinhos Que fica aqui O povo da banana Aqui da pesca Pula de maca Esse é o De quem que é esse Celular Celular é meu Quer gravar nós? Sim Vai derruba Ó Vai derruba Quebra Gente, olha o corpo, tá aberto ainda Cadê o brunho da arsia que não chega nunca E aí Davi, essa subida aqui É foda Tá quente, tá quente, né? Onde? No bueiro Porque tá quente no bueiro Porque tá quente no bueiro O parque grande De noite De noite a estabilização fica Hã? Por que? Estão chegando Porque fica ruim Não sei Atenção Crianças Crianças Então gente, olha lá A árvore grandona lá O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui